Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus estou de volta com mais um vídeo de Strange Deep E galera, hoje a gente vai dar início aqui, ou pelo menos começar um pouquinho aqui da nossa casa, tá? Já busquei um pouquinho de recurso, já está tumultuado aqui, tem mais um tronco caído aqui Deixa esse cara paradinho aqui, que engraçado, esse aqui está meio diferente, parece que está dentro da terra, está menor que esses aqui, né? Tem um pouco de gravetos já aqui também e tem esse pouco aqui que está aqui também E eu acho que vai ser o suficiente já para a gente começar a fazer o início da nossa casa aqui Então já deixe seu like no começo do vídeo, é muito importante, ajuda muito E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo que eu posto todos os dias aqui no canal, beleza? Então vamos lá galera, mão às obras, né? E vamos trabalhar Primeiro de tudo, eu tenho que fazer aquele carinha lá do vídeo passado que eu falei para vocês, né? Ele vai 3 taubas e 3 argila, ou seja, por isso que eu fui atrás desses recursos, né? Não valeria a pena gravar mais um vídeo de novo e não buscar recursos mais uma vez, né? Porque eu já fiz duas vezes isso aí, né cara? 3 vezes, acho que já é exagero, né? Fica um pouco repetitivo, né meu? Então vamos lá, vamos pegar aqui agora e transformar esse cara em tábuas Na verdade eu já posso pegar as 3 argilas já logo aqui, né? Até peguei mais que isso, eu peguei 4 Mas vamos lá, vai dar para fazer o que eu quero aqui, beleza? Pega esse cara, não Aqui, beleza Mais um Ok E agora, para fazer esse cara aqui E ele tem que estar bem próximo aqui, família Junto com o Craft, tá? Para estar fazendo... Na verdade, para fazer o tijolo eu preciso dele e da fornalha junto, né? Deixa eu ver aqui Vou fazer o bloco de tijolo Deixa eu ver Deixa eu ver É, tem que estar bem próximo à fornalha mesmo, tá? Ele tem que estar por aqui assim, esse cara Deixar ele aqui assim O de combustível vai aqui do lado, né? O alambique, vamos dizer assim E agora aqui a gente começa a fabricação dos tijolos, né? E aí eu vou ver como que vai ficar ali Aquela dúvida que a gente tinha no vídeo passado Sobre se vai ser 4x3 ou 3x4, né? De assim e de assim Vamos lá, vamos ver Dá na mesma, Rafael? Dá não Dá não, né? 3x4 ou 4x3 Eu não estou entendendo essa conta, não Eu vou entender já já, tá? Deixa eu vir aqui primeiro Vai aqui Eita, cara Esses caras aqui vão me atrapalhar um pouco Cai aí Agora quase não sabendo onde eu larguei a minha faca, né, meu? Pronto Está fazendo os tijolos Ixi, já lotei o inventário, já? Tá Eu acho que eu tenho que estar Aí Tem que estar na meiuca dos dois aqui Para fazer o negócio certinho Beleza? Beleza Fiz Falta Acabou, né? Não Tem mais aqui Tem mais aqui Pegaram aqui mais Não sei o quanto vai dar para fazer Pega mais um Deixa eu ver Mais dois Acho que é dois para fazer um Não sei Não lembro Vamos ver aqui Quanto que é para fazer um São dois mesmo para fazer um É só de estar perto A gente já faz rolê aqui, ó Beleza? Fazer mais Mais um só Faltou só mais um, velho Faltou só mais um Aí vai fechar aqui para a gente, né? Sobrou duas argilas para nós aqui Eu acho que essas aqui Já vai ser o suficiente Para nós, tá? Deixa eu vir aqui Pegar um baú desse Esteja vazio Pelo menos Cara, os baús vazios Está tudo lá no No negócio, velho Vai começar a virar uma bagunça Aqui se eu não conseguir controlar Vamos lá Vamos pegar aqui Soltar esses caras por aqui Tem bastante jolos, galera Por que que eu estou fazendo isso aí? Largando esses caras aqui Porque eu preciso começar a desmontar aqui Entendeu? Então assim, ó Aqui tem uma carninha para assar ainda Vou deixar ela assando Rapidão Enquanto isso Eu vou mudando as coisas de lugares Né? Que nem esse cara aqui, ó Vou mudar ele todo de lugar Vou tirar ele daqui Vamos tirar tudo daqui Pegar aquelas bolas ali também Vou guardar Porque eu preciso fazer uma 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 varinha de pescar, né? Para a gente estar pescando os peixinhos aí depois Acho que pescar é melhor Do que fazer armadilha, né? Beleza Agora Eu vou deixar aqui perto Do bebedor Não Do bebedor Tem já o de palha, né? Cara Eu vou deixar aqui perto Aqui assim, ó Eu nem sei nem para onde Eu vou deixar, cara Vou deixar por aqui assim Que não fique tão longe, né? Esse aqui é para a gente usar Para criação de De Ferramentas Cordas Essas coisas assim Entendeu? Pano Então tem que ficar mais próximo possível Tem que fazer dois montinhos Boa A gente vai mais um aqui Beleza Vamos guardar tudo aqui Pronto Terminei aqui Trouxe os dois para cá Argila Esse aqui vem para cá também Beleza Vamos pegar aqui Boa Acho que eu vou colocar dentro de um baú Esse aqui vai caber Porque Vai ocupar dois slots E meio, né? Não Ocupou dois, na verdade Vamos tirar esse cara daqui também Beleza Vamos trazer para cá Depois que a gente finalizar o barraco, né, galera? Aí a gente vai Ter como fazer o que quer, né? Casa Essas coisas todas, né? Depois que fizer casa Aí a gente pode fazer um lugar para o baú Essas coisas todas assim Que a gente necessita Por agora, né? Vamos dizer assim Deixar aqui perto, né, velho? Que assim, né? Espero por estar na sombra Eu não esquecer disso, né? Será que já nasceu alguma frutinha aqui? Ainda não Vai mais duas noites para nascer Beleza Como que está a água aqui? Está bem Esse negócio de chover todo dia Está sendo vantajoso Só por conta disso, tá? As plantas Não passam mais sufoco, né, meu? As plantas não passam mais sufoco Pega esse cara aqui Pega esse aqui Boa Pega esse cara aqui Que vai sair daqui também Vai vir mais para cá Porque ali eu tenho que limpar a área ali, né? Deixar no jeito Pronto, inchado os negócios Trouxe tudo para cá As argilas Acho que vai dar para ficar aí Esse aqui vamos pegar também Tirar daqui Fazer um limpa legal aqui, né? Eu deixo tudo bagunçado Meu Deus do céu, velho Bom, galera Aqui eu já concluí, né? Agora eu vou pegar os tijolos aqui E começar a fazer certinho o negócio Enquanto isso vai assando a carne Não sei se a carne já está boa Se estiver boa É nóis Está boa já a carne, tá? Então vamos apagar esse fogo aqui E vamos quebrar esse cara aqui, tá? Vamos quebrar tudo aqui Boa Aí, quebrei tudo Top Master Vamos pegar o que sobrou aqui para nós Que aí a gente vai ter que construir outro, né? Mas não vai dar para construir Nesse mesmo local que já estava Na verdade, eu vou esperar Para me ver onde eu vou construir Eu estava pensando fazer aquele um Que vai dentro de casa Mas o que vai dentro de casa Não dá para a gente É Não é um defumador, né? O defumador é esse aqui Ele preserva mais a carne Hoje o outro com tambor Se eu não me engano Deixa eu até dar uma olhada aqui nele No modelo dele Para vocês verem E conferirem junto comigo Esse aqui, galera Fogão improvisado O defumador é melhor do que ele O defumador é bem melhor do que ele Porque o fogão improvisado Eu acho que não dá para colocar dentro de casa, né? Bom, se der Vamos ver, né? Vamos ver como que vai ser Vamos pegar os tijolos aqui E vamos começar a fazer o rolê Meu amigo Vocês não têm noção Isso aqui não vai dar nem para o cheiro Se eu quiser fazer uma casa todinha de material Isso aqui não vai dar nem para o começo, meu Mas não vai dar mesmo, tá? Vou pegar aqui a nossa ferramenta principal E aí eu tenho que ver como que vai ficar aqui Os quatro certinho, tá? Ó, beleza Vamos aqui Se eu faço de três assim por quatro Ou de quatro por três Deixa eu ver aqui Aqui tem três Olhando assim, aparentemente Sabe? Pelo tamanho do pier Parece que está bacana, né, véi? É, que se eu fizer quatro assim Três para lá Acho que três por três é o suficiente, véi Eu estou querendo fazer um negócio muito gigantesco Eu tenho mania de fazer isso aí E é quem acaba se lascando sozinho Sou eu É, então Vamos parar de frescura, Rafael Vamos fazer o trem do jeito certo, né? Vamos arrumar aqui Já estou começando a fazer a fundação Eu vou fazer agora ali algumas armas Que eu sei que ali para frente tem mais argila E aí a gente vai buscar mais argila, tá? Eu não sei se nas profundezas aqui vai ter Mas a gente vai ter que buscar em outros lugares, né, família? De qualquer forma A hora que acabar aqui na ilha A gente vai em outras ilhas Estar buscando Principalmente nas ilhas mais grandes, né? Por isso que eu quero o helicóptero Porque argila É um negócio que, sabe? É... É fácil de se encontrar E não precisa de uma estrutura De uma embarcação tão grande Para poder pegar uma quantidade boa, né? Ou não, né? É porque eu acho que quatro por slot É, tem que levar bastante baú Para trazer uma quantidade boa Cara, eu acho que vai ser três por três mesmo, família Aí qualquer coisinha A gente faz mais um para cima, né? É isso Qualquer coisinha a gente faz mais um para cima Bom Vamos lá Eu tenho essa lança aqui Porém eu tinha mais uma Eu não sei se eu deixei dentro de algum baú Deixa eu conferir aqui Não deixei, velho Não deixei Nossa, eu estou com sede Vamos beber uma aguinha aqui, né? Eu acho que já está até sem Eu tenho que repouso o negócio aqui Beleza Vamos beber uma aguinha aqui O homem já até reclamou Que eu queria beber uma aguinha Ali dentro acabou-se a argila, né? Essa lança aqui Ela é boa para matar a cobra Porque o dela é rapidinho A cobra morre, né? Se eu não me engano É um hit só Mas se eu errar Aí azedou, né? Bom, eu acho que ali Onde estão os negócios ali Vai ter mais E eu preciso de argila E as argilas estão para lá Então eu vou para lá Para o rumo, né, meu? Vou para o rumo aqui Daqui para frente já é Tensão, tá? Que as cobras Elas estão ali atrás Porém elas podem vir Andando até aqui Tá? Vamos ver se eu acho Mais algum por aqui Galera, daquela lança Aqui tem mais alguns baús Que eu posso estar levando Para casa depois, tá? Deixa eu ver aqui Cara, acho que eu vou precisar Um pouco dessa lanterninha aqui Para Poder me auxiliar Aqui Para ver se eu acho A lança escondida Em algum lugar Esqueleto tem para todo lado Já me acostumei Que se estreca aí Pô, tem um tijolo aqui Um bloquinho de tijolo Maravilha Alguém ia tentar Construir algo aqui Opa Mais um Hum Eu não gosto Esse aí eu não quero não Aqui, ó Faltou a achar mais uma, né, velho? Três para garantir, né? Três para dar uma garantia Boa para nós Aqui, acho que tem mais um aqui Não é, não É só uma faca de pedra Cara, o homem Não está aguentando calor, não Está reclamando É frouxo, é? Um homem frouxo desse, velho Tá, vamos lá Vamos pegar a lança aqui, galera E agora É cautela E tensão total Eu não sei se é aqui Que de fato Que tem as argilas, né? Mas de qualquer forma Ali, olha Já vi, ó Já vi Tem uma argila aqui, sim Porém eu preciso eliminar Os bichos peçonhentos Que existem aqui, né? Geralmente Posso ser que eles Fiquem nesse vãozinho aí Cara, até então Nenhum até agora Olha lá, ó Na beira da praia ali, ó Olha lá Se encolhe, coisa ruim Se encolhe Eu quero ver se você morre Com uma mesmo É com uma mesmo, pai Olha lá Achei outra, ó Já vou eliminando Essas pragas já logo Nem sei pra onde eu joguei Sei que foi pra algum lugar aí Já vou eliminar Essas pragas logo Pra mim não ter dor de cabeça Futuramente, tá? Beleza Pronto, você vai, minha filha Volta aqui Você não vai dar o bote Cara, isso aqui é muito bom Que é uma só, véi Esse é muito bom Que é uma só Vai lá pra água Nem comer carne desse bicho Eu não quero, véi Você até é doido Cara, tem bastante argila aqui, véi Só não espero Espero encontrar mais cobra por aqui Tá, vamos lá Vamos coletar as argila Vim aqui pra isso Corri esse risco pra isso Galera, eu já tô pegando Uma quantidade Até boa aqui E eu acho que vai dar pra gente Levantar pelo menos A parede da nossa casa, né? Porque pra fazer a fundação A fundação vai quarto, né? É, eu não consigo pegar Mais do que isso, não Aí eu vou ter que voltar aqui depois Mesmo assim, família Tem que voltar com cautela, tá? Eu não sei se eu matei todas Entendeu? Você pode tá andando por aí Pode estar se reproduzindo Cobra é bicho traiçoeiro, meu amigo Quando você escuta o guisado É porque você já tá pisando nela Né? Na verdade A picada da cobra Geralmente é pra se defender, né? Raramente a cobra Nem vim pra cima do camarada Ela não vem, né? É mais por defesa própria mesmo O ser humano vai lá invadir o território dela, né? O ruim é quando ela vem no nosso, né? E as pessoas o defendem e falam Um dia já fui delas Não Não, é porque essa cobra Geralmente ela tem uns 5, 6 anos Não vive mais do que isso Então, né? Não tem como falar isso, não Beleza Dá pra fazer mais Cara, não vai dar pra começar aqui ainda, né? Vamos fazer o 3 aqui Só pra gente ter uma noção Né? 3 por 3 De como que vai ficar Tá? Pronto, galera 3 por 3 Cara Eu acho que vai dar certo, sim Acho que vai rolar Vai rolar Fazer mais um aqui Acabou, né? Tô falando pra vocês, fi Até parece que tem muita coisa Mas quando você vai ver Você não tem nada Você é um zero à esquerda aqui, véi Bom, tá anoitecendo Mas eu não vou perder a oportunidade Eu vou lá e terminar de coletar aquelas argilas Depois eu vou dar uma andada mais pela ilha Ver se eu encontro mais argila por aí, tá? Eu tenho que ir com a lanterna Não tem como ir sem ela Né? Porque se caso aparecer alguma danada aí A gente tá preparado É só andar devagarzinho assim Porque não tem como correr mesmo Né? Andar devagarzinho desse jeito aqui Que se ela fizer o guisado A gente estiver perto Ela vai avisar E com esse aviso aí A gente consegue se defender dela Ó, aqui tem mais uma Não tinha visto esse E tá Ó, olha a casinha, véi Olha Olha outra Olha, cara Isso aqui é maldade, véi Isso aqui foi colocado na maldade aqui, véi Olha Depois fala que esses bichos são bestas, né? Tá Cara, vai ser bem difícil pegar isso aqui Mas vamos lá Eita Vou um pra algum lugar aí Eu vou Eu vou batendo Depois eu pego Né? Depois eu pego Depois eu pego Não quero correr esse risco De pisar nesses trecas aí Tem mais um aqui Pronto Cara, geralmente São cinco É Já perdi um Mais um Vai saber pra onde voou isso, véi Não, não era pra mergulhar desse jeito Ah, perdi Família Perdi Perdi Legal Bugou, né? Eu peguei três Geralmente a gente pega cinco Nesses lugares assim Esse aqui é perigo Demais, cara É o lugar mais perigoso Da ilha É esse aqui A das cobras Né? Tá, vamos coletar esse aqui Terminar de coletar ele Dá trabalho Bom, aqui eu já terminei de coletar tudo Vou ver se tem mais ali do outro lado Porém eu já vou pegar esse aqui, né? Tá aqui A nossa espera Confere Cara, ainda Tô sem acreditar Que aqui eu perdi Aquelas duas argilas ali, cara Eu tô Parece ser bastante Mas vocês viram Que não tá valendo nada, né? Argila, cara Fazer os negócios de tijolos aqui É muito caro É muito caro Fica muito bonito Fica muito insano É caro demais, véi Passar a noite toda Catando esses materiais Esses recursos assim Pedra, nós tá bem Pedra vai ter bastante Por um tempo aí Pra nós aí, né? Vamos lá Dar um confere por aqui Ver se não tem mais nada Eu acho que é isso, família Acabou as argilas mesmo Agora só em outra ilha Eu que não vou mergulhar aí Pra procurar argila Numa hora dessa, né mesmo? Bom, eu lembro que da última vez Que a gente subiu ali A gente subiu só pra explorar e tal Mas a gente não coletou nada Né? De útil de lá Então assim, vamos voltar Voltar pra casa Ó, esse aqui é um pano Deixa ele pra cima aqui Se caso precisar futuramente Eu sei lá onde tem, né? Eu acho que eu vou encarar Uma outra caverna que tem ali Que eu acho que lá vai ter argila, véi Eu acho, né? Apesar que a quantidade que eu tenho aqui Eu nem consigo pegar muito, né? Em mãos Tá, vamos voltar Na verdade, a cada duas argilas, né? A cada duas A gente consegue fazer um bloco de tijolo Então vamos lá Eu deixei um bloco caído por aqui Aquele aqui Dois, na verdade Ó, que maravilha É, só que não vai dar pra começar ainda não, família Não vai dar pra começar ainda não, tá? Não dá pra começar a brincar ainda não Beleza? Falta Caraca, véi Falta mais oito blocos de De argila ainda Só pra gente começar a fundação Da casa, tá? Nossa, parece ser muito, né? Parece ser muito recurso Quando tu vai usando Não é nada Não é nada Porém aqui, ó Vai ter uma casinha massa aqui Segura, hein? Top Ó, falta só mais dois pra lá Como que o negócio tá ficando insano? Deixa eu dormir aqui Posso esquecer de comer também, né? Fico só trabalhando, trabalhando Aí esqueço de comer E vou morrer de fome Ó, tá quase amanhecendo o dia São quatro e cinquenta e nove Cinco horas da manhã Eu vou entrar novamente aqui Só pra descargo de consciência Pra me falar assim Eu peguei tudo que tinha aqui, véi Sabe? Menos a pelinha de porca ali É... Não, sai pra lá, véi Ó, ele vem picar a gente Esse infeliz É encrenqueiro esses caras aí, véi São encrenqueiro eles Tá, vamos sair fora daqui Pra andar agachado é tão ruim com lanterna Credo? É melhor pegar a lamparina mesmo Pra andar à noite Tipo, dentro de caverna assim O melhor é a lamparina Bora Vou pro outro lado ali Já vai começar a amanhecer E assim que amanhecer Eu já quero tá lá dentro da caverna ali Pra ver se tem mais argila ali Se não tiver Aí já freou a nossa criação ali, né? A nossa fundação, meu Deixa eu ver aqui Apesar Que eu posso fazer também A nossa casa com Tá, vamos ver Aqui tem cobra, né, véi A gente tem que andar com cautela aqui Pra não encontrar e dar de frente com ela Você não matou a cobra que tinha, Rafael? Eu matei Mas elas voltam Esse pá aqui nem tem argila, véi Tá, estrutura grande ali Nada por aqui Ela volta Você pensa que não? Eu não tenho o poder de morrer e voltar É nóis Tem um negócio de oxigênio ali Vamos ver se tem alguma coisa por aqui Que se eu não me engano, cara Muito escuro, né, família? Ó quem que tá ali, ó Ó o cara chato ali, ó Ele vai tomar dessa vez Calma aí, caranguejão Tomou? Tomou, distraído Deixa ele aqui Vai ele pra papar depois Deixa eu ver aqui Dá um confere ali Pra ver se tem alguma coisa pra cá Seja interessante pra mim, né? Tomar cuidado Ver se não tem nenhum veneno aqui, cara Cara, é loucura fazer o que eu tô fazendo aqui Só pra ver se tem argila E não vai ter, véi É isso Não vai ter Ó o jeito que o pneu bugou Por conta da tempestade que veio da última vez É, não vai ter nada aqui não Vambora Vambora Ainda bem que a cobra daqui ainda não voltou Tá, vambora Vou pegar a carninha desse cara aqui, véi Não, não vai dar pra assar agora, né? É, ficamos impossibilitado agora De concluir a base da nossa casa ali, brother Possibilitado Porque sobrou uma argila pra mim só Tá faltando mais cinco blocos de tijolo Pra concluir toda a fundação, tá? Eu não sei se por aqui tem Então vou dar um confere já Fazer um peito fino ao redor da ilha E ver se eu encontro mais argila por aqui Se não, estamos lascados Tá, começou uma chuva insana agora Que complicou agora mais ainda as coisas, véi Eu não gosto de andar assim Falei no último vídeo, tá, galera? Que é pra gente colocar lá Pra coletar as plantas Os negócios tudo bonitinho Tem uma machadinha ali da boa? É da boa essa? Não, não é da boa, não Tá ruim Vou passar por aqui Ah, eu queria achar só mais uma argila, véi Eu não acredito que eu perdi aquelas outras duas lá ainda, né? Só peguei três São cinco em cada um que a gente pega, véi Eu acho que pra dentro do mar aí Deve ter mais agora que essa chuva aqui Não tem como mergulhar, né? Então a gente fazia o repelente do tubarão lá E aí a gente ia tirar a prova, né? Ver se de fato tem alguma coisa aqui ou não Ó, aqui dá pra gente dar uma bisoiada, né? E ver se tem mais alguma coisa à frente Calma, Mar Pelo amor de Deus Deixa eu trabalhar Deixa eu visualizar aqui É, não vai ter não, família Tem sim! Tem sim! É nada! Pera aí, pera aí Analisa o ambiente de novo, Rafael Tá, beleza Nossa, cara Não, eu não quero ficar Eu quero ficar imergido No fundo Boa Ah, mentira Que já perdi um, velho Ah, viu? Achei que era tubarão, mano Não vai ser o suficiente Mas... Não, na verdade Vai ser o suficiente Eu acho Não vai ser, não Será que não tem mais, cara? Toma um pouquinho, meu Como é que eu consigo olhar tudo ali embaixo, ó Numa boa, cara? Meu medo é o tubarão aparecer aqui Chegar bocando, entendeu? É, cara Eu tava na esperança de achar as duas argizinhas A argila que eu perdi ali Cai, daí sim ia dar Mas tá bom Consegui achar esse aqui ainda Nossa, mas você é doido Agora acabou de ver esse pai É, agora não tem mais não Vai ter que buscar nos estereos, né? Acho que a gente vai ter que fazer uma visitinha Numa próxima ilha, hein? No próximo episódio Ó, já dei umas frutinhas aqui, ó Comer fruta é saudável, né? Noni não é não É ruim pra caramba comer isso aqui Tá ligado? Comente aí, galera Que a gente já viu um pezinho desse de noni Na casa da avó Cara, isso aqui era Dizia-se que era pra um monte de, né? De doença, né? Até cancerígenas e tal Mas, ó Tem mais um aqui Dá pra fazer mais um, né? Aí, dá Beleza Vai dar, vai dar Vai dar, não Vai dar, não Vai faltar dois, velho Vai faltar dois E só, cara Ó Eita, nós Se fizesse assim Não dá Poxa vida, galera Então, assim Não deu, né? Não deu Faltou mais dois blocos, cara Mais dois blocos São quatro argila Eu não vou ter essas quatro argila Eu juro que que Eu juro que o que tinha aqui Dentro da nossa ilha Ia ser o suficiente Ia ser o suficiente Pra sofrer minha necessidade Mas não foi, não, cara Faltou Pra fazer apenas a fundação Vou dar o confere Vai que tem algum Aqui dentro do baú, né? Nunca se sabe, né? É que a gente Deixou algum por aí Tem mais palmeiras ali Tem mais aqui É, cara Mas não vai ter Eu vou ter que fazer um belo De um pente fino aqui Pra poder encontrar, família Eu não admito Terminar esse episódio Sem construir Aquela fundação, cara Vai ter que dar certo Eu vou procurar E vou achar, velho Vocês vão ver Eu vou caçar esse treco Galera, se liga Nesse meio de coral Coisa mais linda, cara Que tá aqui, ó Eu achei até que Eu ia encontrar Alguma coisa por aqui, ó E aqui é fácil Pegar aquele peixe leão ali, hein Que é mais fácil Tá pegando ele Só que eu acho Que aqui acabou As argilas mesmo, velho Já era Puts, faltou um Um pouquinho só, cara Na verdade As duas que sumiu ali Já Não Não ia ser suficiente Eu não superei A perca ainda Vou rodear ele inteirinha Pra mim ver se eu acho Ah, aqui, ó Ó, 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 ó Ah, mas não é o suficiente Ainda, Rafael Não dá nem pra fazer Um bloco isso aqui, velho Não dá nem pra fazer Um bloquinho Mas, cara Se tem um aqui O outro tá por aqui, ó A não ser que o outro Rolou ladeira abaixo Aí Não há pressão, né Que suporte, né O ser humano não aguenta Essa pressão de profundidade, não É muito fundo, brother Muito, 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 muito É, aqui já era, família Então bora Pelo menos achamos uma Agora eu vou dar mais um rolê Pela ele E ver se eu acho mais Galera Pera, se liga só É um bug, será? Cara, espero que não venha tubarão Eu quero que vocês vejam uma coisa Olha ali Mano, o que que é isso, velho? É um bug O cara que construiu o mapa Foi testando os trem dentro do mar, velho Caraca, meu Como assim, Rafa? Vamos subir, vamos subir Subir, 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 subir Cara, como assim, meu? Tubarão? Tubarão, tubarão Lascou Lascou, ele apareceu Hum Redo Cara Achei o bug do mapa, velho Mano, era o tubarão mesmo ou eu não olhei? E agora, família? Caraca, meu Tuve, era só o guardiões do baú, né? Mano, agora fiquei sem acreditar Se era tubarão mesmo aquilo ou não era Ou era um peixe desse aqui, entendeu? Cara Melhor não arriscar, né? Quando eu tiver As habilidades Necessárias pra poder mergulhar ali Aí eu vou, velho Que é o repelente do tubarão Não, esses negócios todos aí, entendeu? Ó Tem alguma coisa Não sabia disso aqui O cara usou o fundo do mar como teste, família Pra poder construir o mapa Acho que ele não esperou que alguém construísse Achasse aquilo ali, né? Aí tem um curioso do Rafael aqui que achou Procurando argila Só isso Só procurando argila Eu acho que não era tubarão aqui lá, não, velho Acho que eu vi coisa e me assustei Não sei, parecia ser, velho Não quis apostar Pra ter certeza Se era o tubarão ou não Beleza Mais uma embarcação aqui Podia ser um pequeno daquele, né? Me enganou, né? Era ele mesmo Era ele mesmo Era ele Era ele Corre, corre Rapaz Aqui dentro Que se sujou as cuecas Já sai tudo no mar, já Né? É Ruim, é, velho Olha isso O tamanho da fera, meu Cê é doido É grande esse, hein? Esse é grandinho Olha como que ele fica aí Se exibindo Só porque ele domina a arte das águas Fica aí Se aparecendo com os outros É, galera Infelizmente Não vou conseguir concluir a nossa fundação hoje Acabou o material Vou me preparar pra ir pra uma próxima ilha Vou limpar todos os baús lá no barco E vou tentar trazer o máximo de argila possível pra cá Infelizmente eu vou ter que fazer essa viagem o quanto antes Pra me terminar e concluir a nossa casa, né, meu? Eu acho que esse lado aqui, família, ó Vai ficar um radier, né? Vai ficar um rodado aqui Aí eu quero saber de vocês Eu faço de tábuas Ou eu faço com essa madeira aqui mesmo? Comente aí, beleza? Família, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenha gostado Se gostou, deixa o like Compartilha, se inscrevam Quem já é inscrito no canal Ativa o sininho das notificações Fechou? Vou ficando por aqui Até um próximo E valeu